Música O projeto de integração do Rio São Francisco vai receber mais 790 milhões de reais de investimentos. Nesta semana o Ministério da Integração Nacional assinou três novas autorizações para a construção de canais, pontes, estações de bombeamento e novos reservatórios. A aplicação dos recursos vai gerar mais de mil postos de trabalho. Atualmente cerca de 6 mil pessoas estão empregadas na obra para operar 1.800 equipamentos. Em quatro trechos os canteiros de obras funcionam 24 horas por dia. Jati no Ceará, Cabrobó e Salgueiro em Pernambuco e São José de Piranhas na Paraíba. O projeto faz parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. E a integração do Rio São Francisco vai levar água às populações da região do semiárido de quatro estados. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música